Salve acelerados, bem-vindo a mais um Na Mureta com o Rubito, olha quem eu tenho aqui, Ingo Hoffman, que prazer tê-lo aqui conosco. Cara, Rubinho, eu vou te falar de coração, o prazer é todo meu, cara, impressionante, viu, muito legal. É uma coisa que, assim, pouca gente, até que pouca gente não, né? Cada vez mais gente tá sabendo, né? Você que é seguidor do Rubinho, você sabe que, sabia que o laranja do meu capacete é por causa do Ingo? Você sabe? Aqui eu vou perguntar umas coisas pra ele, até porque tem coisa que eu mesmo não sei, gostaria de saber mais coisa, mas a primeira pergunta sempre do Na Mureta é, seu nome completo? Ingo Ott Hoffman. Ott. 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 Ottetê. Não é Otto, não, é Ott. Ott. Ottetê. E isso é alemão também, Otto? É, eu sou brasileiro de quarta geração, porém... Ó, o campeonato brasileiro de marcas tá correndo, a gente tá aqui em Goiânia. Se você gosta, a gente deixa, tá? Vamos deixar ou vamos fazer um corte? Se você gosta, você ouve um barulhinho. É com sonoro, é com sonoro. Como eu tava falando, eu sou brasileiro de quarta geração, minha mãe e meu pai são alemães, eu falava alemão com meus pais em casa, mas o Ott é da minha mãe e o Hoffman veio do meu pai, então juntou o sobrenome da mãe e do pai. Eu só, teve uma palavra que eu aprendi com o Schumacher em... Scheissen. Scheissen. Esse em alemão é... É merda, merda. É infalível, né? Não pode falar, mas... É chito. É chito. Ingo, me conta o início da tua carreira, você tinha alguém da família que corria? Foi você o princípio? Não tinha, Rubinho. Absolutamente ninguém da família. Eu desde pequenininho já era fissurado por causa de corrida. Eu sempre explico isso, incluindo as palestras que eu faço. Eu era fissurado por corrida, porém não era influenciado pela mídia. Hoje em dia, muita garotada pensa em ser piloto, porque veio na televisão. Na época que você corria na Fórmula 1, o Emerson, o Felipe, o Piquet, enfim, todo mundo, isso acaba sendo referência. Na minha época, o Emerson não tinha ido pra Europa ainda, eu já era doente. Ou seja, nunca fui influenciado. Frequentava o autódromo de Interlagos, puta menor de idade, pulava a cerca, conhecia aquele autódromo inteiro a pé. Você nasceu no Brasil? Eu nasci no Brasil, fui criado no bairro do Campo Belo, em São Paulo, aqui no bairro do Alemão, entendeu? Na rua que a gente morava, tinha três, quatro vizinhos, tudo alemão, entendeu? A gente tinha uma colônia alemã bastante forte, entendeu? Aí eu tentei começar a correr de kart. Com quantos anos? Com 15, 16, que pros dias de hoje já é tarde, né? É, naquela época era sempre assim, era mais tarde, né? Porque eu acompanhei a inauguração do cartório do Interlagos, aquela loucura cheia de gente, eu falei, pô, eu quero correr nisso aí. Aí andando a pé, descobri que tem uma escola de pilotagem perto ali no Brooklyn, onde eu morava. Fui me informar, falou, você precisa de autorização dos pais pra correr. Meu pai não deixou, porque ele achava que era esporte de risco e esporte de ricos. Não deixou ter razão na parte dos ricos, né? Porque precisa de muita grana, né? Eu completei 18 anos, eu fui fazer minha primeira corrida, Rubinho, com o Fuscão, em 1972, já com 19 anos completos. Entendi. Comparado aos dias de hoje, a molecada começa... Fuscão, naquela época, era divisão 3? Não, era um grupo chamado Divisão 1. Era o Fuscão que eu usava pra ir pra faculdade e pra trabalhar. Tinha até pneu diagonal, não era nem pneu radial ainda. Ah, que coisa. Não sei se você sabe o que era, naquela época, era um pneu dos mais simples que tinha, exatamente. E eu me inscrevi na prova, tinha que só tirar o para-choque e botar o Santo Antônio. Botei o Santo Antônio lá, meio enganando aqueles de PVC, né, pra fazer de conta. Jura? Tubinho de plástico. Tubinho de plástico. E aí eu me inscrevi tudo e falei pro meu pai na segunda ou terça-feira, a véspera da corrida. Ele falou, ó, vai ter uma corrida interlaxse final de semana, aí eu me inscrevi e vou correr. Eles tomaram aquele baita susto, né? Aí eu usei muita psicologia com eles. Falei, olha, vocês sabem que desde pequeno eu era apaixonado, sou apaixonado por cara de corrida. Eu quero ir lá fazer um teste pra ver qual é, se eu tenho aptidão, se eu vou me dar bem. Eu não tinha escola, nada de pilotagem. Hoje muita gente começa nos cursos de pilotagem, começa no kart, não tinha nada. Eu me inscrevi, comentei, cominei, comuniquei aos meus pais que eu vou correr. E eles, tenho certeza que eles falaram lá no fundo, tomara que ele perceba que não é a praia dele, entendeu? Lógico. Aí eu fui lá, cara, aí a primeira corrida nessa foi grid definido por sorteio. Larguei em 44º. Caramba, tinha tantos carros e depois pra trás tinha muito mais ainda? Tanto carro escrito. Tinha uns 60 carros, dois amelos. E eu corri na pista velha do Interlaco, que você conhece bem também. Já com o número 17? Não, era o número 22 que eu botei pra fazer uma média com meu pai, que nasceu no dia 22. Então eu falei, pô, deixa eu... Nessa época a gente tá só... Só fazendo uma média, né? Eu botei o 22 e falei, mas eu vou correr com o 22. Aí foi a família inteira, né? Era corrida de 6 voltas na pista velha, eu terminei 7. Passei gente pra caramba, cara. Eu cheguei em casa, meu, era... Um sorriso. Um sorriso de orelha a orelha. Muitas vezes quando eu conto o que eu vou contar agora eu fico emocionado. Porque naquela ocasião meu pai falou, e aí, o que você achou? Eu falei, pô, era alegria pura. É isso que eu quero fazer. Meu pai, pô, você tá louco? A minha mãe que é viva ainda, fez 90 anos agora, dois meses atrás. Que legal. Deixa ele seguir o sonho dele, entendeu? Isso em 1972, quando as cabeças das pessoas eram muito mais fechadas do que hoje, entendeu? Óbvio. Então ela deu uma baita no incentivo. Meu pai falou, tá bom, então vai. Aí ele passou a ser o maior incentivador. E dinheiro, essa coisa... Cara, esse primeiro campeonato, o Rubinho era meu carro de rua. Tinha que colocar o adesivo com o contacto, aqueles plásticos. Tirava o paraixo. Aí meu pai falou, então você quer que você corra com segurança. Ele pagou um Santo Antônio decente pra mim, entendeu? Ah, PVC, ó. Saiu por fora. Aí já na segunda corrida, fiz aquele ano que eu fiz seis corridas com esse carrinho. Botava o para-choque e ia pra casa com o cara, pra faculdade e ia trabalhar, entendeu? Na sexta corrida eu fundia o motorzinho do Fusquinha. Aí game over, né? Acabou o cara de corrida, acabou o cara da faculdade e acabou o cara pra trabalhar. Mas aí meu pai já tava super empolgado, começou a me apoiar através da empresa que ele trabalhava, o meu patrocínio da Credito, que me apoiou na fase inicial. Em 73 já fui campeão, aí começou. E me conta um pouquinho esses passos, porque eu logicamente quero saber como é que foi o passo até a Fórmula 1. Mas assim, como que... É, foi muito rápido. Eu estreei com esse Fuscão, era agosto de setembro de 72. Em 73 eu corri no Fuscão preparado, que era a divisão 3, pro campeão brasileiro. Em 74 eu fui campeão brasileiro normalmente correndo com uma Brasília, que a Brasília, quando foi lançada em 73... Que é aquela que fizeram uma... Uma réplica, exatamente. Esse carro virou referência, porque com aquela Brasília pequena, muitas vezes dava um baita calor nos Opalas e nos Maverick, que eram os carros mais fortes. Então é uma legião de fãs daquela época grande por causa desse carinho pequeno disputando com os grandes. Aí em 74 eu estreei na Fórmula, na Fórmula Super V, que era muito forte no Brasil. E meu chefe de equipe foi o Wilson, que é uma oficina ali pertinho do nosso bairro ali, né? É. E ele passou a ser meu chefe de equipe e me orientou. Eu falei, agora em 75 você tem que procurar a Fórmula 3 na Inglaterra. Eu fui em 75 fazer a Fórmula 3, uma equipe totalmente particular. Você lembra quanto custava naquela época? Cara, lembro. Era coisa de... Você não vai acreditar. 100 mil dólares, fazia a temporada inteira. Mentira. Eu adoro ver esses números, porque a gente tá falando... 100 mil dólares são uns 70 mil livres na época, 60 mil livres. Cara, eu comprei carro de corrida. Tinha dois motores, a Toyota Nova Motor, tinha uma van pra carregar. Morei com a Ruth lá, minha mulher. E no final do ano vendi o carro por 50 mil. Quer dizer, no segundo semestre desse primeiro ano de Fórmula 3, o Wilson me convidou pra fazer um teste de Fórmula 1 em Silverstone. A primeira vez que eu botei a bunda no Fórmula 1 foram 3 anos depois de eu ter estreado nas pistas do Fuscão. Então você vê que foi uma sensação assim... Muito rápida. Absurdamente rápida. Muito rápida. E aí cara, eu fui muito bem nesses testes. Foi em Silverstone, na pista antiga, que era muito rápida. Tem aquela curva Woodcoat, que entrava na reta dos boxes. Não sei se você pegou essa curva rápida. Depois botaram a gincana lá, né? É, não, não. Eu, na verdade, já peguei ela liberada. Com a gincana, eles diminuíram a saída. Porque você andou naquela época que era tudo chutado. Tudo chutado. Embalado e... Absurdamente rápido. E cara, eu fui muito bem nesses testes. Muito bem mesmo. Virei uns tempos realmente assustadores para mim e para a equipe, né? Sim. Aí você me ofereceu um contrato para ser contratado para correr na Fórmula 1 já em 76, como segundo piloto dele. Porque naquela ocasião o Emerson não tinha anunciado ainda que ele ia sair da McLaren para vir para a Fittipal de Copersucca. E ganhando uma grana. Quer dizer, hoje você pensa que o pessoal para entrar na Fórmula tem que levar um caminhão de dinheiro, né? Sim. Eu fui lá ganhando um salário. Só que tem uma coisa legal e eu sabia que eu não tinha experiência para isso. Sabia. Falei, cara, eu comentei isso até com o Reginaldo Lema, ele sabe disso. Quando o Reginaldo soube, ele me ligou e falou, puta, ele falou, ó, Regi, vai ser um tiro só. Só tem essa chance. Eu não tenho experiência, não conheço as pistas, mas eu também não tenho grana para fazer a Fórmula 3 mais um ano, a Fórmula 2, quer dizer, aquelas categorias de base para chegar à Fórmula 1. É ou vai ou racha. Ele rachou. Racha, mas foi um ano só? Não, meu contrato. Na outra vez, vamos passar e fazendo barulho. Meu contrato foi de três anos, eu corri dois anos, mas em muito poucas provas. Em 76 eu fiz o grande prêmio do Brasil, terminei a décima primeira colocação. Aí eu fui para Long Beach com o Ricard, França. Em Long Beach aconteceu um negócio legal, eu não me classifiquei. Porém, era uma pista de rua que eu não conhecia. Meu carro era zero, nunca tinha feito nem aquele shakedown. Foi para o treino oficial. E tinha aqueles problemas que naquela época dava em muitos carros. Eu praticamente não conseguia andar. As duas ou três voltas rápidas que eu dei, eu fiquei a quatro décimos do Emerson, que era o referencial. Só que ele classificou em vigésimo, oitavo, não sei quanto. E eu com esses quatro estava fora, entendeu? Mas eu estava nas nuvens pela pequena diferença para ele, entendeu? Entendi. Enfim, aí não deu certo. Aquele ano parei de correr, de Fórmula 1. Em 77 eu fiz o grande prêmio do Brasil, terminei na sétima colocação. Estava em sexto, furou um pneu. Eu tive um slow puncture, né? Que o pneu vai esvaziando lentamente. Aí eu perdi a sexta colocação, três voltas do final. Quando fazia a ponta, até o sexto colocava naquela época. Foi o pneu. Depois desse ano, você fez em 75, 76? Em 75, Fórmula 3. Em 66, 77. Em 66, 77, fiz Fórmula 1 algumas coisas. Fiz Fórmula 2 o campeonato inteiro. E em 77, 8, continuando a Fórmula 2 na equipe do Ron Dennis. Na época chamava Project for Racing. Que era quando o Ron Dennis estava começando, entendeu? Eu me lembro quando eu fui acertar com o Ron para correr na equipe dele. Ele tinha um canto de uma oficina emprestado para ele. Que ele separou com aqueles cordões que a gente usa para isolar os bocos. Era uma oficina lá em Redding. Não, em Redding não. Esqueci onde é que é a McLaren hoje. Naquele lugar lá, ele tinha lá os dois Fórmula encostados. Um amigo dele emprestou o canto para ele. Então eu vi o início da carreira dele. Foi realmente bacana, sabe? E aí, no final de 71, acabou a grana. Acabou a grana, eu tomei a decisão de... Voltar para o Brasil. Voltei para o Brasil psicologicamente. Arrasado, né? Arrasado. Porque foi o meu sonho de correr internacionalmente. Game Over acabou. E estava devendo dinheiro, inclusive. Porque, porra, a gente faz tudo para correr de carro. Lógico. Aí, para aparecer o Astocar, um amigo. Eu falei que vai ter uma categoria que a General Motors vai dar apoio e tal. Mas eu não queria correr. Porque o meu tesão era continuar nos Fórmulas. Aí não deu certo. Na última hora, aceitei um patrocínio da Chevrolet para correr no Astocar. Em 79, foi o meu primeiro ano na categoria. Aquela prova na chuva que o Raul Boezio também correu em Interlagos. Essa é em 79, porque eu estava lá assistindo. Em 79, eu me lembro de subir na laje da minha avó e assistir uma corrida de Astocar. E eu fiquei apaixonado. Se eu não me engano, você liderava o Paulão em segundo e o Raul Boezio em terceiro. Uma prova na chuva. E eu lembro vocês entrando, trabalhando aquele volante com um e dois. E na segunda-feira, eu fui treinar com o meu cinquentinha, com o meu pai. E o meu pai falou, você está um segundo mais lento. E eu mexer no volante. Eu falei, não, eu quero... Os caras faziam. Disso aí, aí foi a sua... Ficou para sempre na Astocar e ganhou todos esses títulos. Pois é, cara. É mais difícil bater os teus títulos na Astocar do que passar o meu número na Fórmula 1 com 322 grandes prêmios. Eu acho que é, mas eu vou ser muito franco. Porque eu ganhei 12 títulos. Desses 12, pelo amor de Deus, sem menosprezar ninguém, alguns títulos eu ganhei quando a categoria era muito inferior do que ela é hoje. Não dá para comparar. Então, de uma certa forma, de novo, sem menosprezar ninguém, eu ganhei alguns campeonatos que eram menos difíceis, entendeu? Mas hoje é quase impossível bater esse recorde, porque a categoria está absurdamente competitiva. Você está vendo, em um décimo tem muitas vezes três, quatro caros. É complicadíssimo. Bingo, conta para a gente a história do capacete que você deu para mim. Eu quero uma história verdadeira. Você foi desovar um capacete, o Rubão chegou para você. Como é que foi? Cara, foi o seguinte. Aí quando eu, voltando, eu voltei em 79 e correi no Brasil. Aí eu tinha o meu estocargo dentro de uma concessionária, a Chevrolet, que se chama Pompeia, que não existe mais. Lá no bairro da Pompeia. Eu falei, cara, eu tenho o meu espaço. Aí eu aluguei um galpão, que existe até hoje. Entre o galpão e a loja do teu pai, de esquina, de matéria de construção, então tinha um outro galpão, não sei o que que tinha lá. E naquela época, eu era um Durango, não tinha nada. Eu usava o telefone do escritório do teu pai com o meu escritório. Então, pô, teu pai pegava recado para mim, eu ia lá ligava, era o meu escritório. E você tinha na época, acho que nós temos vinte anos de diferença, você tinha sete, oito anos. Sete, é. Você algumas vezes ia lá na oficina e sentava dentro do meu opalão, entendeu? Mas você não estava correndo de carta naquela época. Eu comecei a correr de oito para nove. É, é. Você sentava lá. Aí eu tinha ganho um capacete, acho que está com você até hoje. Tá. Capacete laranja. Vertigo. Vertigo, exato. Um capacete argentino. Isso. Que meu tio trouxe da Argentina. E na minha opinião, o Induma, que é brasileiro, meio que copiou. Mais ou menos por aí. Porque ele tem uma asa aqui, um negócio assim. Exatamente, né? E eu olhei aquele capacete, era zero, zero capacete. Aí, cara, meu, tá, eu já usava capacete belga, já usava aqueles capacetes profissionais mesmo, né? Aí um dia você estava lá e falou, deixa eu dar o capacete, cara. Eu lembro que você ficou feliz pra caramba. E uma coisa que pra mim hoje era um cara fantástico. Você passou a ser o Rubinho, cara, uma referência a nível internacional, entendeu? Aí tem esse laranja lá que a origem é essa história que eu acabei de contar. Como você falou, você me via correndo com o palão lá. A gente mexia o volante assim porque era um cara de rua. Que balançava tudo, né? Não tinha folga, tinha férias no volante, entendeu? E eu imagino que naquela época eu era meio que um ídolo pra você. Ah, certeza. E depois, eu já comentei isso com você, você passou a ser meu ídolo, entendeu? Então, mesmo com esses 20 anos de diferença, eu acho muito legal como a vida vai entrelaçando as pessoas assim, entendeu? Pra mim, aquele capacete é símbolo de muita coisa. O laranja que eu tenho é realmente com o Ingo. O Ingo, eu corri de Fórmula 1, a corrida de Interlagos com a sua boa pintura. Então, é ídolo com ídolo de uma forma gostosa. Essa história do capacete, você ter corrido com a minha pintura em 2008, que foi o último ano que eu corri, me lembro perfeitamente. Você me ligou, sei lá, no primeiro semestre. Falei, puta, o Bruninho tá me ligando. Falei, cara, que legal. Falei, Ingo, quero te fazer uma homenagem. Posso? Falei, depende do que você quer fazer. Quero correr com a cor do teu capacete. Você pode? Deixa. Falei, deixo. Deixa pra mim o capacete e depois. Eu nunca vou esquecer. Aí eu liguei o telefone e falei, cara, ele não vai fazer isso. Porque o layout do capacete é a nossa impressão digital. Sim. Hoje mudou muito. Cada corrida, o pessoal mudou. Mas naquela época era a nossa marca registrada. Falei, cara, ele não vai fazer isso. Eu fiquei super feliz. E não acreditava. Eu só acreditei. Um dia que o Alan Mosca me ligou e falou, Ingo, teu capacete que o Rubinho correu tá pronto aqui. Lá na noja deles, né? Falei, cara, ele vai fazer isso. Meu cara, foi sensacional isso aí, né? Ingo, me conta um pouquinho do Instituto. Como é que esse Instituto hoje, qual é a grande base dele? A gente tava falando aqui que ele tá tentando organizar uma corrida. Porque o Brasil é difícil, né? Muito, muito. Mas conta um pouquinho pra gente como é que tá isso e como é que foi criado. Vou começar que você voa da base. A ideia começou em que eu, de uma certa forma, já há muito tempo, eu vinha pensando durante a minha carreira que eu acho que eu, você, todo mundo que tá aqui correndo de carro, nós somos absurdamente abençoados por fazer aquilo que a gente ama de paixão. É isso. Eu falei, cara, eu preciso achar uma maneira de retribuir isso que eu tenho. Primeiro, talento. Talento a gente nasce com, você não adquire. Você nasceu com o talento, eu nasci com o talento. Você pega um cara que quer treinar, 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 ele nunca vai chegar no nosso nível. Verdade ou não? É verdade. Quer dizer, é um presente de Deus você nascer com o talento. Conseguir transformar esse talento em profissão. Que não é promissão, a gente tá lá se divertindo, aspas, né? E dentro da profissão, cara, eu fui bem sucedido. Falei, tem que achar uma maneira de retribuir isso mesmo, entendeu? Pro plano espiritual, então. E a ideia surgiu em 2003, quando eu participei a primeira vez do Rally dos Sertões. Junto com o meu grande amigo que é o Guedes. Eu fui pela equipe oficial da Mitsubishi e falei, cara, eu quero fazer uma ação social paralela ao Rally dos Sertões. para distribuir alimentos. No primeiro ano, nós juntamos 50 toneladas de cesta básica. Fácil. No segundo ano, em 2004, juntamos 72 toneladas. O Sgay cuidava de toda a logística de distribuir essas cestas básicas no decorrer dos Sertões. Eu falei, cara, meu nome tem credibilidade para arrecadar. E, por outro lado, o Rally dos Sertões em dez dias acabou. Eu vou tentar fazer uma coisa perene. Aí surgiu a ideia do Instituto, entendeu? Entendi. Então, basicamente, retribuiu... E hoje a tua vida... O Ingo veio para cá de moto. Ele veio curtindo e tal, mas hoje a tua vida se baseia em fazer um Instituto... É, hoje, Rubinho, eu estou com a cabeça até bem que no passar do tempo, com o passar dos anos, as nossas cabeças vão mudando. Óbvio, óbvio. Eu, hoje, estou numa fase da vida de realmente curtir. Eu adoro viajar de moto. Eu, antes de começar a correr de carro, queria correr de moto, meu pai não deixou. Aí ele tinha razão que era perigoso mesmo. Então, eu, hoje, estou realmente numa fase de curtir a vida. Vocês sabem que acompanhando... Eu perdi um filho... Fico emocionado. É, eu... Eu perdi um filho por causa de um tumor no cérebro. Aí a gente, agora, quer curtir a vida. Curtir os netos. Eu tenho dois netos que moram nos Estados Unidos com a minha filha. Eu tenho dois netos... Estão lá pertinho de mim, a gente se fala. Estão lá pertinho, exato. Agora estão em Miami, né? Eu tenho outra filha que mora na Ilha Bela com dois netos também. Então, agora eu estou um pouco na Ilha Bela curtindo os netos. Vou começar a construir uma casa vizinha da minha filha. Vou muito para os Estados Unidos. A Ruth está indo agora em três dias para lá também. E estamos numa outra fase da vida, entendeu? Logicamente, o Instituto ainda é uma preocupação. Ainda mais num momento tão financeiramente difícil como é que nós estamos passando. Quando as arrecadações despencam mesmo. E, por outro lado, o Instituto está literalmente cheio. E essa maldita doença, cada dia que passa, cresce mais, entendeu? Então, nós estamos fazendo algumas ações para tentar arrecadar dinheiro, entendeu? Mas eu sou muito franco em dizer que, em função dessa mudança que a gente vai ter na vida, eu tenho outras prioridades agora. Que são justamente curtir os meus netos, curtir as minhas filhas. Porque a família, em função do histórico que eu tive com a minha filha, entendeu? Ingo, eu só tenho que te pedir uma coisa que você tem que me prometer. Toda vez que você pisar naquele tal de Orlando lá nos Estados Unidos, você ir visitar para a gente tomar um copo de vinho. Vamos, vamos, vamos. Valeu, Rubinho. Um bom prazer. Um prazer muito grande. Vou te falar, foi aqui em Goiânia que esse cara... Quantos anos você estava quando fez dupla comigo? 2015, 62 anos. Olha, uns 62 anos para mim é um dos maiores exemplos de cara, de físico. Eu quantas vezes encontrei o Ingo no Ibirapuera correndo de manhã, já em fase de 50 anos ainda, mas lógico, muito no Stock Car. Então, para mim é um grande prazer. Foi um grande prazer entrevistá-lo e eu espero que você tenha curtido. Mais um Namureta Corrubito. Valeu, cara. Show de bola. Show mesmo.